Boas pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, vocês já sabem, antes de mais, deixem já aí o vosso like, comentem muito, partidem muito. E pessoal, vou trazer mais um conteúdo com o meu Golf 7 GTI Club Sport. E desta vez, vou dar uma voltinha aí com dois amigos meus. Eles não tiveram uma oportunidade de dar uma volta no carro desde a última preparação. Como vocês sabem, o carro está à venda e a gente nunca sabe quando é que o carro vai ser vendido. Vou lhe dar essa oportunidade para eles darem uma voltinha aí no carro. Eu acho que eles também nunca andaram numa coisa assim tão potente quanto esta. Mas a gente já vamos falar um bocado aí com eles. E vocês já os vão conhecer, um deles está aí bem cagado já aqui atrás das câmaras. Vamos aí, vai ser um bom vídeo pessoal, por isso fiquem por aí. Até já. Então Ruben, estás tenso. Estou um bocado tenso, mano. Estou um bocado tenso, mano. Pessoal, para quem não conhece, estamos aí com o Ruben e o Márcio. O Ruben já trouxe um carrinho aí ao canal, o Datsundale, old school. Tem tudo a ver. Pessoal, antes de mais, aliás, o Márcio já deu uma voltinha aqui nisto. O Ruben é que não. Mas Ruben, onde foi o carro mais forte que já andaste? É o carro mais forte que eu já andei. O carro mais forte que eu já andei e... Alguma cena assim deste tipo? Pá, a conduzir mesmo, se calhar foi o S3. E há aquele S3 que vocês tínham, não é? Foi o S3, o preço. E tu Márcio? Mano, mais forte que eu. Tenho que ter uma fala em silêncio porque tenho que passar. Nunca está calado. Já, 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 diz, diz. O mais forte que eu andei, acho que foi mesmo o Honda Turbo, já. Um Honda Turbo? Estou a dizer mais forte por causa da sensação, né? Não sei quanto é que é. Mas tem que ter sabanado ou não. Um pouco de puxar assim a ver. Ah, não fui. Olha, foi... Falando melhor, agora me lembrando, conduzindo mesmo, que foi um Galardo, o Amarelo. Um Lamborghini, já. Um Lamborghini. Ah, já, mas de carro de carros assim, novos, já. Sim, sim, sim. Não, comparando, Sim, são o tipo de carros, mas o carro forte, forte foi esse, agora comparando a isto, deve ter sido isso. Algumas vezes andaram com isto original? Eu nunca andei neste carro, nunca andei neste carro, e sinceramente, como eu não tinha grande curiosidade. Não deves a mala! Eu não sei a sério, vou falar a sério, olha aí, eu sei você! Ai, Daniele! Tu vai matar os mozes! Moda-se, mano! O que é que achas? Não, pode, pode! O que é que achas? O que é que achas? E o governo vai arrancar o f***! Olha aí! O governo vai arrancar o f*** assim! Não, isto é, isto te cola só o panco. Já tinhas andado numa cena assim? E estamos aqui para isso. Eu acho que nem o Lamborghini tinha essa na saída, cara! Aqui isto te cola só o panco! Mano, isto é uma cena mesmo top! Pai, é a cena que eu digo, acho que mais disto é exagero a mais, mano! Mano, esquece! Já, mano! E mais do que isto, é exagero a mais! E uma cena bacana mesmo desse carro que eu, a primeira vez que entrei no teu carro aqui atrás, foi rapidíssimo isto aqui atrás, tem um boeta a espaço para o carro das mortas! Mano, tem boeta, tem boeta, tem boeta! Coisa das baquias! É verdade, tem boeta! Nem eu estava à espera que isto tivesse esse espaço assim, mano! Tem, tem mesmo um boeta a espaço, é muito claro! Isso é mesmo bacana, mano! E isto se eu pudesse, andava aqui com a minha filhota, comprava outro carro! Andavas, andavas! Algumannas..." Meu Deus do céu! Went lá! Olhem a moto assim do diabo! Olhem a moto... tchau Laura! Olhem os motões! Tchau Laura! Olhem velho... Olhem a moto ali atrás, rapaz! Olhem a moto! Olhem você, olhem você... Calma! 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 Não fazes! Calma! O Zé! Calma! Aí não! Chama o Uber! As curvas não! Calma! O Zé! Eu vou te arrancar! Mas o banheiro está muito segurado! O Zé! Olha Zé! O Zé! Olha Zé! Calma! Olha Zé! Olha Zé! Mas estava também! Olha Zé! 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 Parece que vai lançar outra vez! Mas é uma cena triste! Não me arraste a todo lado! Houve cenas aqui! Vocês pararam que houve uma altura que a moto estava a vir atrás de nós e não estava a conseguir vir! Mano! Aquelas motas basaram do sistema! Eles não estavam preparados! Eles ficaram tristes! Não! Não! Se fosse a mesma rotação! Aquilo era a 1000! Não! Não estavam as pedras! Mas se não tiras as pedras! Eles para ir buscar também tem! Tem tudo muito calor! Mano! Mas é difícil! Pelo menos até aos 2.40 ou 2.50 anos! Eles não estão bem! Não tem rilhante na seca! Sim! Já estou tudo! Mano! Eu só te vi aí as areicas! Mano! Eu acarrei-me aqui! Eu acarrei-me aqui! Eu acarrei-me ao banco! Isso não é brincadeira! Os filhos é mesmo um cabal para ti! No vídeo não tens tanta perceção! Não tens tanta noção disto! É verdade! Não tens! Tem um gajo que anda de vez em quando no teu carro e sabe como é que é! E um gajo vivo nos vídeos de... Mas antes que fizeste isso o gajo não tinha nada assim! Já! Já! Mas outra vez com o Sandro! Mas acho que carro nem tinha tal não! Acho que eu não sei! Estava-se... Encarsgava-se também! Já! Não sei! Mas eu tenho... Eu vejo aqui alguns vídeos... Mano! Não sei como é que a malta é tão calma a andar neste carro! Não sei! Está a dizer! Essa malta está habituada mesmo! Eu acho! Mano! O carro é pouco que anda! Mano! O carro tem uma estabilidade do caralho! Ah! Já gostei! E no meio do bairro! Pera! Ah! Senhores! Este carro está na orelha! Não fazes quem quiser emagrecer! Começam a me dar uma voltinha aqui! 10 minutos transpiram-me para caralho! Abre! Não fazes quem fazer isso! Não fazes quem? Olha isso! Não faze? Não faze-se a mesma coisa! Ah! Teste aqui é só! O que é? Olha! Ai, que é o meu? Ai, Daniel! Ai, Daniel, te és o meu? Não, 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 estamos a me ajudar de fora, não? Apera uma lajeita, ai? Olha, caralho, djumaiou, foda-se, eu estava a ver como estava agarrado há tanto tempo. Foda-se, com as voltas que estejam. Eu acho que eu tenho um almoço aqui, irmão. E a garganta. Foda-se. E pronto, pessoal, vamos acabar o vídeo por aqui, mais uma reacçãozinha, básica. Mais uma e a última, basicamente a minha cara. Fiquem bem. Foda-se.